Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Nesse nosso pequeno bate-papo, eu já falei do festival, é impossível viver sozinha, temos que fazer redes. Já falei da criança, a criança e os modos de subjetivação, ou seja, os modos de tornar-se ela mesma, a boneca está aí. Já falei do brincar, brincar é um lugar de liberdade, por isso afirmo, só existe brincar livre. Memória ontem, questão da memória, o aparelho de desmemorialização que está sendo impostos pelos poderosos, é preciso não anestesiar. E hoje? Hoje vou falar de cuidado, amanhã vou falar de artesania e encerro falando do quê? De boneca, claro! Muito bem, vamos falar de cuidado. Primeiro, eu gosto de usar um termo que ele não é muito usado pelos estudiosos da área, porque é usado no seu antônimo, que é menos-valia. Normalmente é usado mais-valia. A mais-valia é aquilo que um explorador exige do outro para tomar posse, tomar posse dos meios de produção. Mas, no sentido que eu gosto de usar, eu gosto de usar menos-valia. Quem é explorado pela mais-valia, sofre o quê? Menos-valia, vale menos. Vale menos. E o cuidado nos valores dessa sociedade ocidental, da qual quem mora no Brasil não faz parte, mas sofre seus efeitos, menos-valia. O cuidado sofre menos-valia. Ou seja, aquilo que tem a ver com o cuidado é até chamado, sabe do que, gente? De improdutivo. É um mundo feito para os poderosos, pensado por eles e a gente tem que estar aqui, nesse lugar, pensando outros modos de existir, pensando, construindo outros valores, valores por uma estética da vida viva. Então, como que a rede, como que a criança, como que o brincar, como que a memória, tudo isso é cuidado. Então, tudo que eu falei até agora tem a ver com a questão do cuidado. O cuidado de si e do outro. Quando eu cuido de mim e cuido do outro, eu não faço competição, como essa gente feia quer que a gente se constitua através de competição e não rede. Quando eu cuido de mim e do outro, eu cuido da criança, oferecendo, como diz Rudolf Steiner, o mais propício ambiente, para que ela eduque-se a si mesma, por meio do seu destino no interior, que eu não determino, eu não sei qual é, eu apenas a apoio no tornar-se aquilo que ela é. Quando eu cuido de mim e do outro, eu brinco. Eu brinco. Por quê? Porque brincar é essa dança entre o si e o mundo, entre eu e o outro, entre a cultura do outro e a minha cultura. Não há essa rigidez, que essas estruturas de poder, que se assenhoraram de tudo que existe no mundo, que se apoderaram de tudo, querem nos impingir. O cuidado é essa nossa vocação para estar no mundo a partir do bem e viver. Viver é bom. Viver é belo. Viver é justo. E o cuidado faz parte dessa vontade de criar esse mundo. Esse mundo, esse mundo cuidadoso, cuidadoso por mim, cuidadoso pelo outro. E como que a boneca faz parte dessa ação de cuidado? Ela faz parte dessa ação de cuidado porque ela permite, ela permite que a criança tenha um dispositivo ao seu alcance para fazer as suas ações, reproduzir, digamos assim, aquilo que ela vê no mundo. Porque o brincar é muito isso. O brincar, o brincar livre, ele é um processo que lá na psicologia chamam de catarse, lá na psicanálise chamam de catarse. Você vê o mundo e elabora ele, da língua. O brincar é uma língua. Uma língua para que a gente tenha o entendimento do mundo. Como já falei, o cuidado, ele é um elemento que nos permite estar no mundo de modo ativo e não passivo. A passividade é um descuido. Quando eu dou de ombros, eu estou sendo descuidada. Quando eu dou qualquer coisa, qualquer alimento, qualquer brinquedo, qualquer tela, a minha criança, eu estou sendo descuidada. E não se iluda. Descuidada com ela, mas descuidada ainda mais contigo. O cuidado é o nosso modo de ser no mundo. Ele não deve sofrer menos-valia. Varrer, limpar, lavar, fazer a comida. Gestos significativos de cuidado. Normalmente, para quem tem um pouco mais de dinheiro, são gestos. Terceirizados por pessoas que sofrem menos-valia e que eu faço mais-valia nelas. Por quê? Porque eu não me apequeno a fazer ações de cuidado. Porque o cuidado, ele começa nos gestos simples da casa. Da qual a boneca faz parte. Então, muitas jovens mulheres poderosas querem desprezar os gestos da casa. Num feminismo liberal nojento. Nojento. Não é disso que se trata. O feminismo é que todos cuidem. Não só esse ou aquele gênero. E não desprezar o cuidado, transferindo o cuidado para outras mulheres, ainda mais massacradas. Enfim, tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa e essas coisas a gente organiza. Nas nossas pós-graduações, nos nossos grupos de estudo, nos nossos cursos livres. Todos eles são permeados de pensamentos, de autores, que nos ajudam a valorar o cuidado. O cuidado conosco e cuidado com o outro. E aí O cuidado conosco e cuidado com o outro. E aí E aí E aí E aí E aí